São realizadores do amanhã e acabam de ser premiados logo com a primeira corta-metragem. Os alunos da escola Val do Rio conquistaram o galardão de estreia mundial no Festival de Cinema de Avanca e vão recebê-lo este mês. Mas antes, ao lado do professor Jorge Ramalho, falam dos seus sonhos e ambições. Esta corta-metragem dos nossos alunos já tinha tido como melhor resultado na PAP, já tinha sido a melhor classificada pelo júri português e o dia-vanca foi, talvez assim, o primeiro pontapé de saída e esperemos que ainda continue a ter muitos outros prémios. Jovens realizadores do futuro falam dos seus sonhos e carreiras. Uma conversa para ouvir esta terça-feira no programa Germano Campos Entrevista. E a qualquer altura, nas versões de áudio e vídeo em RTP Play e na página do Facebook da RTP Internacional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto